Adam Patel Cansei de ser A tua areta aguarda amor Não quero mais Chorar por ti Tentei me acostumar Ao teu jeitinho Tanta coisa eu vi passar No meu caminho Várias vezes dizes que vai mudar amor Meu amor Que só queres um tempo pra te organizar Já vão doze anos e nada muda amor E nada muda amor É melhor parar Eu não quero mais chorar É melhor parar Assim não dá pra continuar É melhor parar Cansei de me estressar É melhor parar É melhor parar Hoje eu acordei Já não vejo orações pra continuar Tanto me entreguei Com esperança de um dia isso mudar Mas cai em mim É tarde Mas tenho que pôr um fim Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Várias vezes dizes que vai mudar amor Que só queres um tempo pra te organizar Já vão doze anos e nada muda amor E nada muda amor É melhor parar É melhor parar Eu não quero mais chorar É melhor parar Assim não dá pra continuar É melhor parar É melhor parar É melhor parar É melhor parar Eu não quero mais chorar É melhor parar Assim não dá pra continuar É melhor parar Cansei de me estressar É melhor parar 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 Eu não quero mais chorar É melhor parar, assim não dá pra continuar É melhor parar, cansei de me estressar É melhor parar, é melhor parar É melhor parar, eu não quero mais chorar É melhor parar, assim não dá pra continuar É melhor parar, cansei de me estressar É melhor parar, é melhor parar